Já pensou em realizar uma simulação de seleção natural utilizando apenas uma bandeja, alicate prendedor e pinça de sobrancelha para simular os diferentes tipos de bicos das aves e também alguns tipos de grãos e sementes como feijão, arroz, milho de pipoca que representasse os diferentes tipos de alimentos que essas aves se alimentariam? Quando você abordasse o tema de teorias evolutivas e mecanismos de seleção, então venha aprender comigo que essa atividade é muito simples e dá para aproveitar muito ela. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mônica e hoje eu quero falar com vocês sobre uma dinâmica que eu realizei com as turmas do terceiro ano simulando uma seleção natural. Algumas espécies de pássaros, quando estão em busca de alimentos, eles procuram frutas, grãos, sementes de tamanhos variados. Uma vez que essas mesmas aves, elas apresentam formatos e dimensões desses bicos diferentes. E será que essa condição vai permitir com que essas aves desse ambiente, elas tenham o mesmo acesso a todos esses alimentos que estão ofertados? Então nessa atividade, nós simulamos essa situação. Os instrumentos que eu coloquei ali para realizar a atividade, eles representam os diferentes tipos de bicos de 5 aves diferentes. E as sementes, os frutos, os grãos, eles estão representando os alimentos disponíveis naquele espaço. Então eu vou deixar aqui para vocês, nessa descrição, o link para vocês terem acesso a esse roteiro da atividade, como as perguntas também que vocês podem aplicar junto com o gabarito para auxiliar na correção dessas atividades. Então venham comigo que eu vou mostrar para vocês os materiais utilizados. Então pessoal, quais serão os materiais que vão ser necessários para a realização dessa atividade? Essa bandeja, uma bandeja grande. Recipientes para a coleta das sementes, então aqui eu trouxe esses potes, mas podem ser também os copinhos descartáveis, que você pode estar utilizando. E se você não tiver, a ausência desses potes, dos copos, não vai afetar na realização da atividade. Instrumentos que vão representar os diferentes tipos de bicos dos pássaros. Então eu utilizei um alicate, pinças de sobrancelha, um prendedor de roupa e esse pegador aqui, super fofo, inclusive silicone, para representar mais um bico. O último material, gente, são as sementes. Cinco tipos de sementes de frutos, grãos e também, o importante, sejam tamanhos variados. Então o que eu trouxe, gente? Por falta em casa, de sementes, etc., eu fui coletar mamona, utilizei mamonas secas e verdes, ok? Então eu também utilizei grãos de milho de canjica, feijão e arroz. Então são esses os materiais necessários. De acordo com o número de instrumentos que você disponibiliza, será o número de integrantes para realizar essa atividade, ok? Então como que foi realizada a atividade? Eu dividi a turma em grupos. O número de integrantes vai variar com a disponibilidade de instrumentos que você vai distribuir para eles. Então aqui nesse momento eu mostrei para vocês quatro instrumentos, vocês podem colocar cinco, não há problema algum. Esses instrumentos simulam os diferentes tipos de bicos das aves. Cada aluno estará representando uma ave com um bico diferente. Obviamente que as sementes foram colocadas dentro da bandeja, os alunos fizeram a seleção desses bicos e eu coloquei para eles inicialmente uma proposta de 20 segundos por rodada. Então eles tinham um tempo de 20 segundos para coletarem esses alimentos com os instrumentos que eles haviam escolhido. Após esse tempo, todo o grupo tinha que contabilizar o número de grãos que eles haviam coletado. Uma dica que eu dou é que vocês podem tirar fotos para se tornar mais ágil a atividade e no final fazer a contagem. Foram cinco rodadas de 20 segundos. Após eu diminuir o tempo, eu estava achando muito longo, então nós reduzimos para 10 e foi uma bandeja que rodou para a turma toda. O que nós observamos é que após algumas rodadas, algumas aves apresentavam algum tipo de dificuldade para coletar aqueles grãos que estavam disponíveis. E a ave que não conseguia coletar o grão, ela morria e portanto aquele jogador, aquela ave estava eliminada da dinâmica. Uma outra regra que eu coloquei para eles é que caso eles coletassem dois grãos por vez, eles também estariam eliminados da jogada. No final, os alunos montaram uma tabela colocando o número de grãos que foram coletados. Então, por exemplo, aquele aluno utilizou um bico em formato de pinça, então ele colocava ali pinça, cinco grãos de feijão, sete grãos de arroz, enfim, ele fazia a contagem. E nesse momento nós finalizamos as cinco rodadas e eu partia para o próximo grupo para realizar essa dinâmica e deixei com eles oito questões para ser debatida e eles entenderem qual era a proposta que o jogo colocava. Obviamente que antes disso nós resgatamos alguns conceitos de seleção natural, de pressão do meio, os pássaros, eles começaram a brigar, os estudantes começaram a brigar ali por aquela oferta disponível. Nós debatemos o que cada rodada significava dentro daquele contexto do jogo, que foi até uma pergunta que eu coloquei dentro desses oito questionamentos. A título de conhecimento, como eu já disse, eu vou disponibilizar para vocês o material, é um link aqui para vocês acessarem e vocês irão visualizar este arquivo completo com o roteiro da atividade, com tudo isso que está descrito aqui. A primeira pergunta que eu fiz ao grupo é que eles fizessem a contagem desses grãos de acordo com o bico que eles utilizaram durante o jogo e que todos tinham que fazer essas anotações. A segunda, o que representam as pinças durante esse jogo? Então eles já entravam no jogo sabendo o que era, até no início do roteiro tinha lá a descrição, mas era mais para ficar claro para eles durante a atividade. A terceira pergunta também já estava implícita, porque eu já havia falado, já estava no roteiro. O que representam os frutos, as sementes, os grãos nesse jogo? O que representa também cada rodada? A partir desse momento, começam as perguntas para eles debaterem com o grupo, que é, imagine que na área onde viviam essas hipotéticas aves, houvesse apenas uma ou duas espécies de plantas. Quais pássaros teriam maior chance de sobreviver? E quais teriam menor chance? O que você considerou para chegar a esta conclusão? Então eu coloquei aqui essas perguntas e eu esperava que eles colocassem que as aves que iriam sobreviver seriam aquelas que apresentavam bicos específicos para coletar aquelas sementes, aqueles grãos que estavam disponíveis naquela área. Então estas aves, elas consequentemente iriam sobreviver. E aquelas que não apresentavam essa condição, consequentemente iriam morrer e não deixariam descendentes com essa característica do bico. O que eles perceberam também, que eu espero que eles coloquem como resposta nessa atividade, é que alguns instrumentos, alguns bicos, eles tinham mais facilidade de coletar diferentes tipos de grãos, de sementes, ofertados durante a rodada. Em relação a outros tipos de instrumentos que ficavam mais limitados a um tipo de alimento ali disponível. E essa conclusão, ela tem como base na eficácia dos bicos. Em relação ao tamanho, a textura, enfim, ao formato daquele grão, daquela semente, conforme eles puderam observar durante a atividade. A próxima pergunta. Depois de realizada a atividade, como você explica a existência de espécie com diferentes tipos de bicos que surgiram de uma única espécie ancestral? Essa pergunta é muito interessante. E eu achei interessante que os grupos não tiveram dificuldades de responder esta atividade. O que eu esperava como resposta? Então, o tipo de bico, ele vai variar de acordo com o hábito alimentar da ave. Ou seja, cada espécie evoluiu de maneira diferente. Dentro daquela pressão seletiva que foi dada para ele. Que nesse caso foi alimentação. Então, essa ave, ela adaptou-se ao tipo de alimento que consome. E a última pergunta. Como você simularia alterações climáticas nessa atividade? Colocando eles para pensar e dando aí um contexto diferente para a dinâmica. Então, uma opção aqui que eu trouxe era que eles poderiam mudar a proporção dos frutos e sementes ou até mesmo eliminar alguns desses frutos disponíveis dentro desta atividade. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui agora uma sequência de fotos, de vídeos, de acordo com como que eu realizei. Bem curtinho para vocês verem a atividade com esses estudantes durante a realização da dinâmica. Qual o que foi? É isso que você vê que ela está fazendo aqui dentro. Cinco segundos. Mas o seu passarinho é adaptado para ela. Ah, será? Acabou. 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 Não, está junto aqui. Não, está junto isso aqui. Já era pronta. Ah, então eu vou chamar. Parou já. Como a proposta que eu apliquei e gostei, coloco aqui para vocês novamente, acessem o link para vocês terem o roteiro, as perguntas, o gabarito. E eu espero a devolutiva de vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos, que tipo de vídeos vocês desejam ver por aqui, deixem aqui nos comentários, conversem comigo. Estou ansiosa para ler essas mensagens que vocês deixarão. Então, é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau.